Primeiras imagens reais do Moto E5 Plus. Hashtag delete Facebook. Campanha ganha força e Zuckerberg deve se pronunciar. Programa de caça aos bugs da Netflix paga até 15 mil dólares. Instagram agora permite linkar perfis e hashtags na biografia. E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala galera, tudo certo? Se alguém está tendo uma semana dolorida, esse alguém é o Facebook. A empresa vem sendo o alvo forte do escândalo da Cambridge Analytica, que usou irregularmente dados de mais de 50 milhões de pessoas sem autorização e dados coletados diretamente lá do Facebook. Com uma queda livre até mesmo no valor de mercado, a rede social vê-se na mira da campanha hashtag delete Facebook. Brian Necton, cofundador do WhatsApp, também se uniu ao delete Facebook abertamente, publicando em sua conta no Twitter que essa é a hora. Na rede social, os usuários também estão aderindo com força ao movimento, sob a justificativa de que seus dados estão cada vez mais vulneráveis na plataforma do Facebook. Mark Zuckerberg, fundador e CEO da rede social, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Rumores afirmam que ele quer recuperar a confiança das pessoas na empresa. Zuckerberg se reservou a não comentar o assunto desde o último sábado 17, quando ele veio à tona. Segundo o próprio Facebook, Zuckerberg deverá falar com o público até a quinta-feira, dia 22, mas não confirma boato sobre o discurso do executivo. O que fica claro para o público e cada vez mais evidente é que os seus dados, informações pessoais, likes e tudo mais podem ser utilizados para um monte de práticas, mesmo contra a sua vontade. Não é de hoje que a gente fala do Moto E5 e do E5 Plus, os próximos smartphones mais baratinhos da Motorola, né? Todo mundo esperava que a fabricante fosse trazer algum deles e outros celulares lá no MWC 2018. E, como isso acabou não acontecendo, sobrou para os vazamentos darem um pouquinho da amostra dos aparelhos. A primeira imagem real do Moto E5 Plus foi vazada no fim da terça-feira, vulgo ontem. E ele também deve ter duas câmeras na traseira, como todo mundo vinha esperando. Nós vimos em janeiro o primeiro smartphone dessa família, o Moto E5, em uma renderização com vários aspectos do aparelho. Já no mês seguinte, Avelix divulgou uma outra renderização do modelo maior, o E5 Plus, com imagens da frontal e da traseira dele. Poucos detalhes até então haviam sido divulgados, mas muitos parecem se confirmar. A julgar pelas novas imagens, o dispositivo terá o display ocupando uma área significativa do corpo, que tem a traseira meio espelhada. Segundo rumores, a tela terá 5,8 polegadas, com aspecto 18x9 e resolução de 1440x720 pixels. O logo da moto agora dá lugar ao leitor biométrico do celular, que fica numa posição mais escondida de fato. É isso aí, o Moto E5 Plus se parece bastante com o Moto X4. A fabricante vem fazendo mistério quanto a esses modelos, mas se os rumores se confirmarem, teremos os novos Moto E no mercado já em abril. Criado pelo governador Geraldo Alckmin, o Decreto Estadual nº 63.099, de 22 de dezembro de 2017, incitava a cobrança de tributos de ICMS também para a produção de softwares no estado de São Paulo. A notícia claramente não agradou a comunidade, mas o mandado, impetrado pela Brascom, conseguiu a concessão de uma liminar para acabar com essa ideia daí. Se fosse aprovado, o imposto entraria em vigor em abril, cobrando os tributos de ICMS. Como explicado pela juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, do Tribunal de Justiça de São Paulo, já existe tributação sobre softwares em forma de imposto sobre serviços, ou famoso ISS. Portanto, concedeu a liminar para barrar esse segundo imposto. Como explicado posteriormente por Adriano Mendes, advogado especialista em direito digital, nenhuma associada ou empresa do estado de São Paulo está obrigada ou deverá recolher o ICMS sobre software. Sendo assim, até que o mandado de segurança transite em julgado, o estado de São Paulo não poderá reinstituir a cobrança do ICMS, sob pena de novas ações. Se, por acaso, uma empresa for notificada para o pagamento do tal imposto, será possível utilizar o mandado de segurança, já que o decreto está suspenso. A Netflix, assim como outras companhias, tinha um programa de caça aos bugs desde 2016, embora estivesse disponível apenas para profissionais selecionados e convidados pela própria empresa. Agora, os caras decidiram que o público também pode participar, tanto encontrando quanto reportando as falhas de segurança e vulnerabilidades na plataforma. E é claro, assim como acontece em outras empresas, o programa da Netflix tem prêmios para quem reportar os problemas na plataforma de streaming, que podem chegar a até 15 mil dólares. Naturalmente, problemas ou vulnerabilidades mais convencionais terão premiações menores. Esse tipo de campanha, além de incentivar que os hackers trabalhem do lado das empresas de tecnologia, também faz parte de uma estratégia que aproxima o público delas. Nitidamente, fica visível o esforço para tapar os buracos e melhorar a plataforma, no lugar de permitir que quem encontre tais vulnerabilidades faça uso indevido das informações. Só para efeito de comparação, Samsung e Microsoft já reportaram pagamentos de 200 e 250 mil dólares para a descoberta de bugs mais severos. O Instagram passou por várias mudanças nos últimos meses, mas agora a plataforma vai trazer uma novidade legal para os seus usuários. E não. Infelizmente, nós não estamos falando do feed na ordem cronológica. Mas, pelo menos agora, todo mundo vai conseguir adicionar hashtags e links de perfis na própria descrição ou biografia. Essa daqui até parece uma alteração boba, mas para quem tem o perfil pessoal e o outro comercial separados, é possível colocá-los na descrição para que outras pessoas cliquem e sejam redirecionadas com mais facilidade. O mesmo acontece com as hashtags. Antes disso, era preciso copiar e colar o nome do perfil, ou então ir lá direto na busca do aplicativo. Se, por acaso, o seu perfil for citado na descrição de algum outro, você vai receber uma notificação. E como essa prática pode levantar sérios questionamentos, os usuários poderão escolher se vão manter aquele link ativo ou não. Já nas hashtags, a ideia do Instagram é criar novas maneiras de interação, já que agora também é possível seguir as hashtags além dos perfis. Assim, os usuários conseguem gerar mais visibilidade para outros perfis e hashtags criadas. Bom, galera, e essas foram as notícias de hoje, mas se vocês derem um pulinho lá no canaltech.com.br, vocês vão encontrar muito mais, eu garanto. Jeff Bezos aparece passeando com um cachorro robô lá na Califórnia. Toyota suspende testes com carros autônomos. Bug na Siri permite ver mensagens do WhatsApp, mesmo com o iPhone bloqueado. E por hoje é só, galera. Só não vão se esquecer de nos acompanhar lá nas redes sociais também. Nós estamos em todas elas, tipo Facebook, Twitter, Orkut, Instagram. É só procurar por arroba canaltech que vocês vão encontrar a gente por lá. Valeu! Tchau, tchau!